Fala rapaziada, Transalp na voz, estamos aqui pra gravar mais um vídeo pro canal Ó, o Shinub está full, o Shinub está full aqui Deu trampo hein rapaziada, pra deixar esse full aqui véi Tá doido, mas é isso, tá full, esse aqui também já está full E o colete falta duas estrelas, quem quer saber o valor do colete É a mesma coisa desse aqui, a mesma quantidade de gold 77k de gold, entendeu Mas o capacete está funcionando, está top daquele jeito Vocês vão ver aí no vídeo que está funcionando 100% Valeu rapaziada Então vamos lá na gameplay Vou colocar aqui um point E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?